Vocês viram o que tem aí no vídeo? Vocês gostaram? É para doar! Eu sou Geana Estevam, sou do canal Catador Ilimitado. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa o joinha. Agora vamos por vir! Vamos começar com esse copinho aqui, gente, olha! Que lindo, gente! Olha que copinho maravilhoso de lindo! Ó! Ó, gente! Ó! Tá vendo, gente? Ó, gente! Copinho vai passar por essa mangueirinha, o suquinho vai passar por essa mangueirinha e chegar nessa aqui, ó! Ó que lindo! Copinho, ó! Ó! Tampa direitinho, ó! É de rosca, ó! Tá vendo, gente? Ó que lindo! Tá vendo? Lindo! Mais um, ó, gente! Olha! Que lindo aí, ó! 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 Tá vendo, gente? Que lindo isso aí! Faz criança brincar, ó! Ó! Aí, gente! É lindo aí, ó! Tá vendo? Aí! Vamos pra essa garrafa aqui, gente! Olha! Tá vendo, gente? Foram três garrafas! Essa daqui é a terceira, tá? Já foi duas, agora é essa aqui, ó! Ó! Tá vendo, gente? Tá em perfeita condição, ó! Pra vocês aí fazer um chazinho, fazer um chazinho, um café, ó! 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 Perfeito, gente! É pra doar, tá, gente? Perfeito! Esse escorredor, gente! Ó! Esse escorredor mais lindo de prato! Ó! Tá vendo, gente? Ó! Tá perfeito, ó! Olha, gente! Tá vendo? Tá vendo? Vem daí, gente, ó! Perfeito! Agora vamos pra esse sapato aqui, gente! Olha! Ó que bonitinho aí, ó! Tá super conservado, gente! Ó! Ó, gente! Ele é número 38, tá, gente? Olha aí, ó! Tá vendo? Trinta e oito! Agora vamos pra essa saboneteira, gente! Ó o que fizeram, ó! Uma garrafa, ó! Derreteiram e fizeram uma saboneteira! Ó! Que lindo, ó! Interessante! Eu nunca tinha visto isso, ó! Ó, gente! Ó como ela é! Tá vendo? Ó! Uma garrafa de vidro, gente! E fizeram isso, ó! É uma saboneteira! Legal aí, ó! Pra vocês aí! Vamos pra esse aqui, gente! Ó! Ó, gente! Tá vendo? Aí, ó! Se quiser pisar alguma coisa, ó! Ó! Tá vendo, gente? Ó! Perfeito! Essa garrafa aqui, gente, ó! Tá vendo? Outra! Outra garrafa! No outro vídeo teve outra garrafa dessa aqui, ó! Agora essa é mais outra, tá vendo? Tá do mesmo jeito da outra, em perfeita condição aí, ó! Tá vendo, gente? Pra quem quiser aí, pode tá pedindo, tá? Vamos! Essa garrafinha aqui, gente, ó! De criança! Aí, ó! Não tá tendo aula não, gente, mas... É bom pra guardar pra quando as crianças for pra escola, pra levar! Ó! Ó! Tá vendo, gente, ó! Perfeito, gente, ó! Tá vendo? Vamos pra esse... Aqui, gente, olha! Isso aqui, ó! Um copinho! Aí, gente! Que lindo, ó! Tá vendo, gente, ó! Pra criança guardar o lanchinho, ó! Tá vendo, gente? Perfeito aí, ó! Aí, pra vocês aí... Tá bem, gente! Ó, gente! Tem essas duas bíblias aí, ó, gente! Vocês que gostam de ler bíblia... Um é de estúdio, ó! E a outra, ó! Pra mulher, ó! Vou mostrar pra vocês aí, ó! Essa aqui, ó! É a letra bem grande, ó! Tá vendo, gente? Que ela tem a letra bem grande... Tá novinha, gente! Ó! Bem conservada, tá vendo? Ó! A outra, ó! A outra é de estudo... Deixa eu mostrar pra vocês... As folhas tá tudo novinha, gente, ó! A capa não tá muito nova, não, gente! Mas as folhas dentro tá ótima! Novinha, novinha! Tá vendo, gente? Vocês que gostam aí de ler a bíblia... Tem aqui, ó! Quem quiser vai as duas, tá? Olha, gente! Mais um enfeitezinho, ó! Ó! Que bonitinho, ó! Vou tirar tudo aí pra vocês verem! Enfeite distante, gente! Ó! Esse é o baldinho, ó! O regador... Outro baldinho, ó! E um galinho, gente! Olha que legal! Tá vendo? Vou colocar aqui na sacolinha, tá, gente? Se vocês... Vocês... Quiserem... Vai tudo, tá, gente? Aqui, ó! Deixa eu ver... Esse aqui, gente, olha! Aqui, ó! E furabife, ó, gente! Nunca tinha visto isso, ó! Ó! Tá vendo como ele é? Aí, ó! Ó! Tem o... O... Abridor... Tem o... De tampar-pia, ó, gente! Ó! Pra fazer um pastelzinho, uma forminha de pastel, ó! E tem, gente... Esses... Esses talheiros aqui, ó, gente! Não tá novo, não, gente! Mas tá... Conservadinho, dá pra usar aí! Chega a visita, ó! Já ajuda, né? Ó aí! Quem quiser... Vai tudo, tá, gente? Ó aí, ó! Vamos encerrar com esses copinhos aqui, ó, gente! Ó! Tá vendo, gente? Tá? Deixa eu colocar aqui pra eu mostrar de um em um, gente! Se não, cai e quebra! Ó! Ó, gente! Tá novinho! Tá vendo? Tá bonzinho! Perfeito a condição! Ó! Os outros dois também, gente! Aí, ó! Quem quiser... Vai tudo, tá, gente? Vocês gostaram do vídeo, gente? Que vídeo legal pra vocês! Muito obrigada por assistir nossos vídeos! Valeu!